Oi Procuro por você o dia todo Mas eu não te encontro Pergunto por você pra ninguém saber responder Onde está você? Procuro por você o dia todo Mas eu não te encontro Pergunto por você mas ninguém sabe responder Onde está você? Preciso te encontrar urgentemente O que eu preciso lhe falar Preciso te encontrar urgentemente E pra podermos conversar Sobre este amor que eu sinto por você Preciso te encontrar urgentemente O que eu preciso lhe falar Preciso te encontrar urgentemente Pra podermos conversar E pra podermos conversar Sobre este amor que eu sinto por você Preciso te encontrar Preciso te encontrar urgentemente O que eu preciso lhe falar O que eu preciso lhe falar O que eu preciso lhe falar Preciso te encontrar urgentemente Preciso te encontrar urgentemente Preciso te encontrar urgentemente Sobre este amor que eu sinto por você Pra podermos conversar Sobre este amor que eu sinto por você Pra podermos conversar Sobre este amor que eu sinto por você Sobre este amor que eu tenho Sobre este amor que eu sinto por você Mar记indo o aloço Sobre este amor que eu sinto por você Margen Mar soll idee Marco Marco Amém.